Recuperar Microsoft Hotmail Outlook 2023 Código Microsoft não chega no e-mail E para você entender bem esse vídeo, assista até o final sem perder nenhum segundo Sem enrolação, vamos para o vídeo Abre o seu navegador Em preferência aí, eu estou aqui com o Google Chrome Eu vou digitar bem assim Outlook em Thalomin Clica em cima E em Outlook, que é o primeiro resultado Aguarda abrir E aqui você vai colocar a conta Outlook Hotmail da Microsoft Se você quer recuperar Já inseri aqui E eu vou clicar em próximo Aqui você vai clicar em esqueceu a senha Vai chegar essa notificação aqui Precisando verificar Sua identidade Se eu clicar aqui nessa bolinha Vai gerar um campo aqui abaixo Para mim apareceu um e-mail Para você pode ser que apareça um número No caso do número, você só vai acrescentar os dois dígitos anteriores No meu caso aqui, eu vou digitar o e-mail até antes do arroba Cliquei aqui E aqui eu vou inserir o e-mail que está cadastrado Então, preste muita atenção Você tem que ter acesso para pegar um código Para estar redefinindo a sua senha É bem fácil por aqui Vamos ver Não tenho nenhum dessas opções Você vai clicar em não tenho nenhuma Mas o interesse desse vídeo aqui É mostrar porque o código não chega Ou não chega porque você não tem acesso Ou não chega porque você digitou errado Ou não chega também Se for o caso do e-mail Porque você muitas vezes Está com o aplicativo da Microsoft desatualizado É só você ir na lojinha e dar uma conferida lá Essa é uma das coisas que pode acontecer Se no seu caso aqui O SMS que não está chegando Dê uma olhada se tem redes móveis ativadas Porque só pelo Wi-Fi não garante chegar esse código SMS Vou deixar esse vídeo aqui nos cards Com o passo a passo completo desse método Vou deixar também nas telas finais Vou deixar também na descrição E no primeiro comentário fixado E o interesse desse vídeo Foi mostrar porque o código não chega Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse Se você gostou do vídeo Deixe like Inscreva-se no canal Ative também o sininho Dê notificação Para receber os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui! Valeu!